O programa Água Doce entregou no domingo 15 sistemas de desalinização. Eles foram distribuídos nas comunidades rurais e vão atender 6 mil pessoas do semiárido cearense. O convênio com o Ceará é de 44 milhões de reais e vai implementar 270 sistemas de desalinização nas comunidades rurais castigadas pela seca. O programa Água Doce é uma ação do Ministério do Meio Ambiente para estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano.